Como é que é pessoal? Sou eu, o Savage, o Simão, e no vídeo de hoje trago-vos aqui o quarto episódio do modo carreira no FIFA 15. Pronto pessoal, os últimos dois jogos não gravaram, houve ali um erro qualquer. Como podem ver eu ganhei ao Guimarães 2x1 e depois tivemos um jogo da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid. Foi um bom jogo até, mas como não gravou não tem culpa, empatámos 2x2. Pronto, depois vamos ter mais agora a seguir o jogo com o Marítimo. Foi esta a equipa que eu pus, eu pus ali o Martial à frente e acho que não fiz mais nenhuma alteração. Pronto, logo no primeiro minuto, aqui uma série de passos em profundidade, o João Mário recebe ali a bola no meio das defesas, passa por eles, remata e agora Rick se defende. Pronto, aí vai para campo, mas não deu a nada. Os 8 minutos, Martial entra ali para o meio das defesas, está muito longe da baliza, faz o remato só que sai muito para cima. Aos 11 minutos, eu sei uma oportunidade grande, só que a bola passa ao lado, passou mesmo perto do posto, mas eu acho que como estava lá a defesa não entrava. Os 15 minutos, o Carrilho faz ali um fake shot, vai para dentro, faz este cruzamento, está lá o Martial e... Não, não é igual, estávamos fora de jogo, não faz mal. Depois aos 27 minutos, o Lime Carvalho faz espaço em profundidade, algo para o carrilho, corre-lho, a correr sozinho com o guarda-riles e olhem para isto. Onde é que a bola vai? Depois aos 35 minutos, eu sei que é uma oportunidade, eles vão fazer um cruzamento, está lá um jogador capseia, só com o que o Patrício defende, por cima da barra. Depois aos 45 minutos, quase, tem um livre ali, mesmo ao pé da área e o CPU é muito bom bater livros e pronto, não tenho hipótese. Logo a seguir, quando começa a jogada, o Carrilho faz ali uma corrida desde o meio campo, passa por um jogador, faz o fake shot, remata e a bola vai à barra. Podia ter marcado, depois aqui é um passo em profundidade, depois o Amário, o Amário no meio das defesas, logo a seguir, foram todos jogadas a seguir. Eles marcaram, eu tive uma oportunidade e depois eu marquei. Pronto, o Amário, depois a próxima oportunidade é só, não é isto não é uma oportunidade, é o Elenho Carvalho, vai levar a cartão vermelho, pronto, eu ali fiz um erro. Depois aqui o Nani passa por uma data de jogadores, sozinho com o guarda-riles, manda o posto, eu aqui desespero, mas ele não desiste da bola e marca gol. Pronto, 2-1, temos o jogo feito, vamos ver se não sofremos. A próxima oportunidade vai ser novamente o Nani usa, 5 minutos, metes ali, começa a entrar para dentro, no meio das defesas, só que o guarda-riles se defende, pronto. O jogo acaba assim, podem ver que tivemos muito mais rematos e jogámos bem. O próximo jogo vai ser contra o Gil Vicente, eu fiz ali algumas alterações, pus o Mané e pus o Monteiro. Logo no primeiro minuto, no jogo que eu pus o Monteiro de início, logo no primeiro minuto, o Monteiro lesiona-se, pronto. Eu vou ter de pôr o Martial, não tem problema, vamos lá ver como é que isto corre. Depois a primeira oportunidade temos é aos 21 minutos, Martial, eu aqui queria fazer um fake shot, só que não deu, isso é um remato, mas não tem problema. Depois aos 25 minutos, logo a seguir, o Adrencila faz um cabeceamento para o Nani, Nani cabeceia, não era o Mario que estava lá desta vez, era o Nani, cabeceou o golo, pronto. Se aí posso ir para o guarda-riles, depois. Aos 27 minutos, o Yasalto, que está ali um dos meus jogadores, sozinho com o guarda-riles, ocorre o Patrícia, defende e vai para canto. Depois, a próxima oportunidade é só aos 45 minutos, Martial faz ali o fake shot, só que o pé esquerdo é o pé fraco, o remato sempre. Depois aos 60 minutos, o Jefferson vai ter aqui uma oportunidade para fazer um passo em profundidade para o Gaúl, caldo, só assim com o guarda-riles. Foi um dos jogadores que eu por acaso tinha posto de início neste jogo, falha e depois eu não sei como é que aquilo não é sequer penalti. Mas o Adrencila aqui, passa ali no meio dos defesos, não sei como, só assim com o guarda-riles, remato e é gol. 2-0, pronto, este jogo já não tínhamos de perder, aos 65 minutos, 2-0. Depois eu decidi tirar o Mané e pôr o carrilho e também tirei o Nani e pôr o Santane. Logo a seguir, pôr o carrilho, o carrilho mete-se aqui no meio das defesas, ele perde a bola, sai um ressalto forte das defesas e depois a bola cai no carrilho. E ele sozinho com o guarda-riles quase, tinha ali metade da baliza aberta, mesmo que o seu pé fraco para a esquerda, não falhou. Pronto, acabou o jogo, ganhamos. Pronto, pessoal, espero que tenham gostado, desculpem lá aquele erro que eu não tive culpa, não é? Sei que este episódio foi um bocado pequeno, mas pronto, até a próxima.